Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e você está no Inside Cars. Se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo e aproveita, já clica aí para se inscrever e ativar as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Hoje, estou aqui com mais um episódio, o décimo quarto do Minha Lasanha Minha Vida e eu trouxe três BMW dos anos 2000 que custam menos do que um Ford Ka zero quilômetro. Vamos ver? O primeiro carro é um Série 1, é um BMW 130i 2005-2006 com câmbio manual, motor seis cilindros em linha, três litros, com tração traseira, o carro tem 77 mil quilômetros, são 265 cavalos com esse câmbio manual. O carro é um kart de andar, um kart. Esse carro tem a roda 17, que não é tão grande, a roda 18, mesmo original de fábrica, raspa, é um negócio meio louco. Esse carro não, tem a roda do tamanho certo, é um carro baixo, esportivo e é de um amigo meu. E eu conheço muito bem esse carro, porque quando ele comprou o carro, ele mora em Recife, o carro está lá com ele, só que ele comprou aqui de São Paulo, de um cara que mora aqui perto da minha casa e eu fui ver o carro, eu fiz o test drive, andei, o carro é um espetáculo, espetáculo. Só que ele já está lá em Recife com o carro há quase dois anos, ou um pouquinho mais de dois anos, e ele cansou, quer trocar, comprar outra coisa. Eu acho muito legal que ele troque. Acho que eu vou ficar com esse carro para mim, eu vou ligar para ele. Brincadeiras à parte, eu acho que é um carro muito legal para quem quer gastar 55 mil reais. 55 mil reais, você não compra nenhum up zero quilômetro, galera, nenhum up. Só que você pode andar de BM 130, 265 cavalos, tração traseira, câmbio manual, espetacular. O segundo carro da lista é um BMW Série 3, um 335i Motorsport. O carro tem um motor seis cilindros em linha, biturbo, câmbio automático de seis marchas, tração traseira e nada mais, nada menos do que 306 cavalos. Esse cara está pedindo nesse carro nada menos do que 59 mil e 900 reais, mas quem sabe, dá para fazer uma proposta, uma oferta. E é um carro que tem um pouco mais de quilometragem, são 131 mil quilômetros. Esse carro não é blindado, então você não vai ter a dor de cabeça com a blindagem, mas é um carro muito bacana. O carro está muito bonito pelas fotos, parece ver, inclusive o interior parece estar bem inteirinho. E acho que de repente é uma boa pedida para entrar para o mundo dos lasanheiros. O terceiro carro da nossa lista é um BMW Série 5, daqueles Série 5 top de linha. Calma, não é M5, é Série 5 top de linha. Então é um BMW 550i Motorsport 2010. Nosso amigo Fernando Starling, do canal CarVide BR, já teve um carro desse. O carro fazia 2,5, 3 quilômetros por litro na cidade, pelo amor de Deus. Mas eu não ligo não, porque é um V8, um carro maravilhoso. Se você for usar pouco, ou for um brinquedo de final de semana, vale muito a pena você comprar para entrar para o mundo das lasanhas. Porque é uma lasanha de respeito, hein? 80 mil quilômetros, não é blindado, parece ser muito bonito. Só a roda cinza que eu não gosto. Vocês desculpem as fotos aí, mas eu tenho que usar as fotos que estão no anúncio. E elas parecem print de uma tela de celular. Algumas fotos foram tiradas deitadas, mas o print é em pé, então não tem muito o que fazer. Vocês me desculpem. Agora, são de fato três belos BMW que podem fazer você ingressar no mundo das lasanhas. E aí, ficou tentado? Vou te falar que eu fiquei bem tentado. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Minha Lasanha Minha Vida, o décimo quarto episódio. Se você curtiu, dá like aí embaixo, por favor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Clique aqui, se inscreve e ative as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Aqui, aqui e aqui do lado tem mais vídeos para você procurar e conhecer mais do nosso canal. Valeu, obrigado, um grande abraço, vejo vocês na terça-feira. Até lá.